Olá pessoal, tudo bem? Bom, muito se fala dessa temporada que ela vai ter um asterisco, né? Que não vai ser a mesma coisa, a gente não pode considerar esse título igual aos outros títulos e sinceramente é uma grande balela. Mas antes de eu começar, se inscreva no canal, deixa seu like e deixa aqui nos comentários se você acha que essa temporada vai valer igual às outras ou não. Também se inscreva no nosso grupo do Telegram que tá aqui embaixo o link que tem as novidades, hoje eu devo deixar uma enquete lá também pra vocês responderem pra mim quem que você acha que é o favorito ou não dessa temporada. E tem as nossas redes sociais, que assim que nós batermos as metas que vocês estão vendo aqui na tela nós temos uma camiseta que o Bruno conseguiu um autógrafo do James Harden que pode ser sua. Então vamos começar lá, né? Esses comentários aí que a gente ouve da temporada com asterisco que tem muito jogador que não vai, então não é a mesma coisa. E olha, se tem uma temporada com asterisco vai ser porque ela foi mais difícil, tá? Mas antes, vamos só lembrar que em 99 a temporada da NBA foi mais curta por causa de um lockout dos jogadores. Então a temporada teve 50 jogos, em vez de ela começar em outubro, novembro de 98 ela começou só em janeiro de 99 e o San Antonio Spurs foi campeão dessa temporada. E eu lembro a época que muitos falavam, ah, vai ser a temporada com asterisco que não pode se considerar o mesmo título que os outros títulos. Bom, hoje quando a gente fala da temporada de 99, do título, do primeiro título da dinastia do San Antonio Spurs ninguém mais fala de asterisco, né? Todo mundo só fala do título e que tinha as Torres Gêmeas e que o Tim Duncan no início de carreira já era dominante. Enfim, essas coisas com o passar do tempo a gente deixa um pouquinho de lado e o que fica realmente é o título. Mas vamos lá, o que comentou o Yanis Antetokounmpo e também o Austin Rivers alguns dias atrás, né? E se essa temporada ela pode ser considerada com asterisco é porque ela vai ser mais difícil que as outras e não mais fácil. E por que ele falou isso, né, gente? E aí eu concordo bastante com ele. Porque quando você tem uma temporada em que você tem que parar ela no meio fica quatro meses sem jogar muitos jogadores da liga não conseguiram treinar nesse período de quarentena, né? Tiveram que ficar em casa e não é todo mundo que é o Lebron James que tem um ginásio na própria casa que aí sim você pode praticar remesso, você pode treinar fisicamente, né? Claro que todos os atletas de alguma maneira treinaram mas não é a mesma coisa que estar em uma quadra, né? Então tem esse ponto de você estar tanto tempo parado e sem poder treinar adequadamente. Porque quando os caras estão fora da temporada, né? Entre uma temporada e outra, você não tem jogos mas você consegue treinar adequadamente você faz um planejamento de treinamento pra esse período. Aqui você não consegue fazer nada. Então isso torna ainda mais difíceis as coisas. Tem alguns jogadores, inclusive, que não vão mais voltar pra essa temporada, né? É o caso do Lamarcus Aldridge e do Bogdanovic, principalmente. Já tem outros também que não vão voltar. Mas esses eram os jogadores que estavam ali. A gente estava em março, estava indo pro último mês de regular season, né? De temporada regular e ia ter os playoffs. E a gente não sabia quanto tempo, quão longe esses times, né? O San Antonio Spurs e o Tadiers iriam nos playoffs. Então eles fariam um esforço ali pra terminar a temporada, independente da lesão deles, né? E conseguiriam operar depois da temporada. Com essa parada, não sabendo quando iria voltar ou se iria voltar da temporada, eles tiveram, decidiram, a meu ver, corretamente, pensando em suas carreiras, fazer a cirurgia que eles precisavam. Então perderam as temporadas, né? Então você vê a dificuldade pra esses times em se recuperar. E um último ponto importantíssimo, né? São as vantagens conquistadas dentro de quadra durante a temporada, né? Caso do, por exemplo, Milwaukee e Lakers teriam vantagens de jogar em casa praticamente todos os playoffs. Essa vantagem você já não tem mais. O ritmo, o entrosamento adquirido durante a temporada, também, boa parte foi por água abaixo. E por que eu falo boa parte, né? Porque também você não perde tudo de uma vez, né? É o que a gente fala quando você tá construindo um time que vai ser campeão, que muitas vezes você precisa de mais de um ano. Então, pra quê? Pra que esse entrosamento você conquiste, né? Então, do mesmo maneira que você não conquista tudo de uma vez, também você não perde tudo de uma vez. Mas você perdeu uma boa parte aí nessa parada. Então, por essas razões que eu acho que vai ser muito mais difícil e vai ter que ter um valor realmente extra pro campeão dessa temporada. Outros assuntos que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje é a questão dos jogadores que estão, que decidiram não ir jogar em Orlando por causa da pandemia. Então, nós estamos falando aqui do Bertens, que é o David Bertens, que é do Washington Wizards, que vai ser free agent e teve alguns problemas de lesão, então resolveu não ir, não arriscar. A gente viu aqui o Ariza também, por uma questão familiar, também não vai. O Willi Conlinstein, do Dallas, vai nascer o filho dele. O que eu tô vendo, assim, né? Basicamente, os jogadores de times que não têm tanta chance de ir muito longe, e de muito longe eu falo, chegar em final de conferência, eventualmente numa final da NBA ou até mesmo ser campeão, esses jogadores estão pensando mais, ah não, deixa pra lá isso aqui, não vale a pena esse risco se a gente não vai lutar por alguma coisa grande, né? Então, esses jogadores estão decidindo não ir pra Orlando, né? Com a exceção do Avery Bradley, que é do jogador do Lakers, né? Que ele tem um problema, um filho que tem um problema respiratório, então ele não quis ficar tanto tempo longe do filho, também não quis levar a família pra Orlando pra não colocar o filho em risco, né? Então, a gente tá vendo esses jogadores optando por não ir pra Orlando. A gente teve os casos, principalmente do Brooklyn Nets, com o Spencer Dean Weed e o Leandro Jordan, que foram diagnosticados com Covid, e aí decidiram também não ir, não vão arriscar. A equipe do Nets, que vem sofrendo com as lesões, né? Bom, o Kevin Durant a gente já sabia que não ia jogar a temporada toda, mas depois teve o Kyrie Irving também com a lesão, e agora esses dois problemas vai minar muito o potencial do Brooklyn Nets nessa temporada bastante turbulenta, que vale lembrar que o Nets trocou o treinador no meio da temporada também. O que se espera é que o Brooklyn, pra próxima temporada, com volta de Kevin Durant, volta de Kyrie Irving, e DeAndre Jordan, Dean Weed recuperado, se bem que o Dean Weed é free agent, então a gente não sabe se ele vai continuar, né? Mas vai se formar um time muito forte, provavelmente com um técnico novo aí, e aí pode ser sim um dos favoritos ao título no ano que vem. E o último assunto de hoje é para o torcedor do Los Angeles Lakers, o que teve a confirmação da contratação do J.R. Smith. Muita gente fica preocupada, né? Eu acho que aquela imagem do J.R. Smith não indo para a sexta na final contra o Golden State, depois daquele rebote de ataque, onde poderia ter mudado aquele primeiro jogo da série final, ficou muito marcado aos fãs do basquete. Mas a gente tem que lembrar que o J.R. Smith é um excelente jogador, mesmo aquele ano com o Cleveland Cavaliers, fez uma ótima temporada, teve ótimas temporadas com o Denver Nuggets, com o New York Knicks, né? Claro, não é mais esse jogador, né? E eu acho que o torcedor do Lakers não precisa ficar tão preocupado assim, mesmo porque ele é um jogador que não vai ter tanto espaço na rotação. Vamos lembrar que a equipe do Lakers não vai depender do J.R. Smith, né? Na posição ali, com ele, você tem o Danny Green, o Rajon Rondo, o Caruso, o Kentavos Kedopalp, né? Você tem o Quinn Cook também, que são todos jogadores que, não estou falando de craques, né? Mas são jogadores que já estavam inseridos numa rotação. E com a saída do Avery Bradley decidindo não ir para Orlando, eu achei que foi muito importante o Lakers trazer um dos melhores jogadores que estavam disponíveis no mercado, que era o J.R. Smith. Então, ele não vai chegar para resolver a situação, talvez ele nem tenha tanto tempo de quadra ou nenhum tempo de quadra. Mas se você tem algum problema de lesão, de algum jogador que seja diagnosticado por um Covid e que não possa jogar, você tem um jogador bom para completar essa rotação aí e não criar tantos problemas para o Lakers, tá certo? Bom, coloque aqui nos comentários o que você achou também da contratação do J.R. Smith. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e também se inscreva no nosso grupo do Telegram. Tchau, pessoal!